Olá Motocas, e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gabriel Bimotoca. Hoje você está ouvindo uma voz de estúdio, não estou gravando na moto, gosto sempre de deixar explicado. Vamos falar de Zontes, que vai vender na Espanha uma moto de 125 cilindradas com 14 cavalos por menos de 3 mil euros. Poderia se chamar facilmente aqui no Brasil de Zontes 160, pois tem aí a potência das nossas motos tradicionais. Porém, as motos da Zontes são aquelas motos com visual futurista, motos recheadas de acessórios, motos que enchem os nossos olhos, motos que realmente nos fazem ter esperança de que um dia teremos essas motos também aqui no Brasil. As motos de 300 cilindradas virão já a partir de 2021, portanto, meus amigos, tudo pode acontecer nos próximos anos. Essa moto será vendida na Europa para a galera que está iniciando agora no Mundo Duas Rodas, para a galera que tem a licença A1. E o preço? Bem interessante, hein? Abaixo de 3 mil euros. O euro hoje, cotação do dia 11 de junho, está na faixa de R$ 5,65. Eu vou arredondar, tá? Eu vou arredondar aqui para R$ 5,00, só para a gente ter uma base. Essa moto ficaria na faixa de R$ 15.000 a R$ 16.000, mais ou menos. É um pouco cara para os nossos padrões de motos 160. Já temos aí uma DR-160 na faixa de R$ 14.000, já desagradando muita gente. Mas nós temos aí carros populares também na faixa de R$ 50.000. Então, gente, realmente é uma tendência das coisas ficarem bem caras e acaba que os preços eles não voltam mais. Então as motos de baixa cilindrada realmente vão aí para essa faixa de R$ 14.000, R$ 15.000. Você acha que um carro popular voltaria a custar R$ 30.000? Sem chance, né? E o mesmo será com as motos. Motos mais caras em todas as marcas, tá? Mas o nosso foco aqui é falar de novidade. Vamos deixar o mercado financeiro para quem entende do mercado financeiro. Deixa eu falar aqui dessa moto, gente, que é uma moto bem bacana, bem interessante. Essa moto, ela tem aí 14 cavalos de potência. Uma opção bem interessante para a galera que está começando por lá. Seria uma opção também muito interessante para a gente aqui no Brasil. Essa moto, ela é desenvolvida na plataforma da R310. Portanto, uma naked com praticamente aí tudo que a outra moto tem, porém potência menor. É uma moto fabricada pelo grupo Tayo, com motor refrigerado a líquido. São seis velocidades do câmbio. São dois modos de pilotagem, modo esportivo, modo econômico, abertura elétrica do tanque. É praticamente tudo que a outra moto tem, que a moto de média cilindrada tem. Porém, uma moto mais simples, com painel em LCD. Mas você vê que a moto já conta com suspensão dianteira invertida. O escapamento no mesmo padrão, aquele escapamento que não queima a mão. Temos proteção para o motor. A moto está bacana, a moto está bem bacana. E o mais interessante realmente foi esse preço atraente, né? Pelo menos para quem ganha em euro, né? Uma moto que custa abaixo de 3 mil euros. Para a gente, nesse momento de câmbio alto, ela está realmente cara. Mas nada impede dessa moto vir para o Brasil em um preço muito competitivo futuramente. Esbarrando aí no mesmo preço, ou até um preço mais em conta das motos tradicionais de mercado. Isso aqui é uma especulação minha, tá? Pode acontecer? Pode ser que aconteça de acordo aí com essa parceria JTZ Zontes, que vem aí se consolidando, né? Negociações avançadas para que as motos cheguem agora para 2021. Então é mais uma moto para você conhecer. Mais uma moto para você ficar ciente de que ela poderia vir em um futuro próximo para o Brasil. Se as motos das ONTES fizerem um grande sucesso, provavelmente nada impede que a JTZ traga também as motos de baixa cilindrada. O vídeo vai ser rapidinho, só para comentar um pouco a respeito disso, só para te contar aí essa novidade. Por lá está chegando, por aqui a gente fica observando, acompanhando tudo e podendo também surfar nessa onda futuramente. Então as ONTES 125, essa moto é uma moto bem bacana, bem interessante, que eu mostrei para você no vídeo de hoje. Se você gostou, mãozinha para cima. Se você não gostou, mãozinha para baixo. Se ainda não é inscrito, faça sua inscrição. Se puder, seja membro e a gente se esbarra por aí. Na descrição, nossos grupos, nossas redes sociais e também o link para rádio motoca.com.br, a rádio do motociclista. A gente se fala por lá também, fechado? Beijo grande, beijo do Bill. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri